MÚSICA MÚSICA Um vídeo, um DVD, um desenho pra animar A noite vai chegar só pra lembrar que hoje é dia de sofá É dia de sofá Bichu Biduauauau Bichu Biduauauau Relaxa que a sessão vai começar que hoje é dia de sofá Bom sofá! Bichu Biduauau Bichu Biduauau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VALESCA VALESCA E aí, Mona? Tu tá aí, viado? Oi, quem tá aí? Porra, sou eu, a Brasil, a Inês, viado. Ah, parem! Uau! Com o grito da Pantera Selvagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.